E aí pessoal, Shinubi aqui com vocês, de volta no meu canal com mais um Warlord Game E nós vamos testar agora a demo de Mortuary Assistant Vamos dar um início aqui Então, aqui, no começo do jogo, parece que a gente estava numa ligação Com uma pessoa amiga, contando que talvez a gente iria perder o nosso emprego Porém, o chefe nos retorna, ligando, pedindo desculpas Acho que teve algum incômodo entre os dois E que tem mais três cadáveres, basicamente, para a gente ir lá dar uma olhada, fazer o nosso trabalho Então, deixa eu ver, não tem mais nada A gente vai voltar para o mesmo lugar A gente só pegou a chave Tá aí pra onde? Do necrotério A noite chovendo ainda, vamos fechar Acho que aqui dá pra gente se trocar Ou não, sei lá Isso daqui é um Clipboard O Clipboard é return body to cold storage Tem uma chave aqui pra gente Não, vamos pegar Ok Tem umas imagens aqui diferentes Essa é num tanto Não, muito legal Tem uma mensagem aqui Thank you for coming And on such short notice The body current And the embalming room Is done to please return It's the cold storage É pra gente retornar O corpo pra dentro Da Como que se chama? Da geladeira Basicamente isso Foi o que o chefe deixou Ok Aí Estranquei a porta Uou, 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 uou Essa cena aqui eu já tinha visto Mas só retornar, não é? Ah, ok Tem que puxar, né? Com o mouse aqui Não sei se tá certo O que eu faço isso? Assim? Ah não Aqui, olha Ah, agora foi E fecho Ah, perfeito Perfeito Agora Deixa eu ver Eu acho que pode pegar Tem mais um Vem, véia Uou, uou, uou Só pegar Beleza, beleza Beleza Isso, agora sim Aí sim Aqui dá pra se assustar Até que Deixa eu fechar aquela porta aqui Porque não é muito divertido não, né? Não tem uma porta aqui Poderia ter uma porta aqui também Aquela É, manter aberto É bom, né? Ah, então eu tenho que pegar aqui Ah Esse é o Creepy Bird Aqui, olha Tem uma marquinha Bem complexo o negócio Tem nada aqui Vamos ver desse lado Tem seis coisas Uma diferente da outra Cada Cada vez que você Inicia o jogo Vem de maneira diferente Ó Aqui já Já foi Já Mas como seis coisas Diferente Caiu do trem Ah Tem aqui Olha só Uma pinta Então Deve ter outra Deve ter outra Aqui, ó Então o jogo Ele muda Conforme Vai Lá no fundo Conforme Você vai Reiniciando O jogo Tá certo Então R-Arm Não, não tem nada R-Arm Tem o Mold R-Shoulder O que? Ah, tem um L-Arm Aqui, ó Por que? Porra Ai, caralho Ali, ó Ali, ó Onde eu tô apontando Aqui, ó E tipo Personagem Personagem Tá nem aí Tá nem aí A gente vai ter que voltar A gente vai ter que voltar Vai voltar pra lá Não Vou até tirar um pouco Aqui o fone Ai, ai, ai Acho que vai esse As coisas vão mudando Aqui A situação aqui Vai ficando difícil Umectante Acho que vai Vai Ah, esse aqui vai O que mais? É Meto Alguma coisa Tá lá Do outro lado Vamos fechar aqui, né Apesar que o problema Tá aí pra lá Aí já foi tudo Make a incision Opa Eita Começou Tá legal, não Ô, velho Volta pra cá Sacana Foi aqui que parei Eita Me trancou Aqui Ah, olha aqui, ó Não, não Não, não Aí eu vou Aqui parece menos monstruoso Do que onde eu estava Hey, you Please Don't Miss Owens What? They've done An increase for you So that's 300 milligrams Now Let me know If you have any questions Okay Yeah Thank you I appreciate you so much Woshi I don't care About anything I don't want to be here Without you I don't know What is this Here on the ground I love you Oh Somebody Get me out of there They're gonna They're gonna kill me Stop it Stop it Stop it Stop it Amuleto I'm sorry You killed him Uh Ela voltou Vamos embora Pega o carro Caraca Cala frio Cala frio Ah Véia Tem que continuar Pode não Depois que tudo que ela passou ainda Tipo Delirou Ainda tem que continuar Ok Vamos véia Vamos Vamos pôr isso aí Vou voltar Achei que eu tinha pego Eita caramba Olha lá Ficou preto o negócio lá Você não vai dar mesmo pra fazer outro Eu não posso usar isso aqui Bom Então vamos ver Ai caramba Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Você tá aí doida? Não Não vou não Não vou não Dá não Ah eu vou Só porque eu sou o cara Pode voltar Ah, eu vou Tome Artéria e jugular Bem com esse scalpel Ah, eu acho que eu vou precisar disso aqui Aí, ó Agora tá certo O que mais agora? Cramp Cramp Tubing To both Ai, 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 ai Achei o tubo Pior que não posso Grupar esse Aí Bora, bora Agora foi Eita, aconteceu Agora foi Nada de estranho Ixi Que suco Já foi Não, não, não Tá bom, né Agora põe lá de volta Ai, ai, ai Olha lá, olha lá Fica aí Fica aí Tá bom pra você Deixa eu ver, dá pra tocar alguma coisa? Pra tu Venha Ai caraca E agora Full empty E vê Mais coisa ainda Tá certo Bom então é isso aí Já rendeu demais Vou ficar por aqui Se vocês sabem como passar dessa parte aqui Ok, mas eu acho que era Certamente isso, tem que fazer Eu abri ali né Mas o negócio não tá indo comigo não Eu acho que Crashou aqui o negócio E eu prefiro ficar por aqui mesmo Porque o negócio já tá ficando estreito pra mim Deixa eu ver Tenho ali Tesourinha tenho Deixa eu ver mais alguma coisa É, eu acho que era isso mesmo Mas por algum motivo Não tá indo pra frente E eu prefiro não saber né Então Até o próximo vídeo Se você gostou Se você é novo aqui Se inscreva aqui No canal Beleza Então, até